E aí, tudo bem? Alexandre Nogra mais uma vez com você e hoje pra falar um assunto muito interessante que é você tem dúvida de qual produto começar a vender? Ou se você já vende algo e você quer explorar outras áreas, pra qual área ir? Então vou te dar alguma dica que se aplica sim pra qualquer área que você vá ou que você possa ir. Fica comigo nos próximos minutos. Essa é uma dúvida que todo mundo tem, porque ou você já passou pelo momento de pensar o que começar a vender, né? Ou até mesmo como atingir um novo nicho, né? O que eu sempre faço, tá? Pra chegar a esse ponto, quando eu comecei a minha empresa realmente, o primeiro levantamento e o primeiro pensamento que eu fiz foi quanto eu tenho de dinheiro? Esse meu dinheiro, ele é cartão? Esse meu dinheiro, ele é din-din mesmo? Cash? Ele é cheque? Ele é um prazo? Eu tenho um CNPJ que já é conceituado no mercado, que eu consigo ter prazo ou não? Agora, antes até disso, se você já tem produtos, né? Se você já tem uma loja física, se você tá começando agora, você tá indo pra cima nesse sentido, começa com os produtos que você já tem dentro de casa, né? Você já gastou uma grana de estoque aí atrás de você, então eu não acredito que haja a necessidade da gente ir fazer mais um estoque, né? Vamos girar esse estoque e evoluir a tua loja física ou o teu estoque que você já tem junto com isso, tá? Se você é um distribuidor, um representante, o que for. Mas se você não tem, então o primeiro ponto é levantar como que você tem. Por que que isso é extremamente importante? Porque sem saber o quanto eu posso gastar ou como eu tenho que pagar, eu não consigo saber quais fornecedores buscar, quais produtos atuar. Porque cada produto, cada fornecedor recebe de um jeito. E ele pode ser o melhor fornecedor do Brasil, com o melhor preço do Brasil. Se ele só recebe à vista e eu só tenho cartão de crédito, eu não vou conseguir comprar. Se ele não recebe, se ele não fatura e eu quero faturar, eu não vou conseguir comprar, certo? Aí você vai criar toda uma estrutura, você vai fazer os seus anúncios. Quando você chegar pra comprar dele, ele vai te falar, não, não te vendo nessa condição. Então, primeiro de tudo, como que eu quero pagar os meus fornecedores? Qual a minha condição? Quanto que eu tenho pra essa atual condição? Feito isso agora, pra quem tá começando, no meu ver, tá? Se você não tem expertise de negócio, a mesma coisa pra quem vai mudar de nicho. Você não tem expertise de negócio. Então, o que você tem que buscar são fornecedores com pedido mínimo baixo. Aí pode ser desde fábricas ou atacado, distribuidores que possuam pedido mínimo baixo. E, ao mesmo tempo, como que o canal que você vai vender exige que você faça essa postagem. Então, eu vou buscar fornecedores que aceitam pedido mínimo baixo. E, ao mesmo tempo, eu vou entender onde eu vou vender. Ah, eu vou vender no Magazine Luiza, onde eu coloco o prazo CD, né? Que é o tempo de postagem. Eu coloco lá que eu demoro três dias pra postar. Ou eu vou vender no Mercado Livre, que eu tenho que postar dentro de 24 horas. Isso tá total ligado também. Que ele pode ser o melhor fornecedor do mundo, se você não tiver em condição de estocar. Você não consegue trabalhar com ele dentro do Mercado Livre, se ele te entrega com mais do que 24 horas. E, até mesmo, né? Se você pensar que você tem que embalar esse produto ainda, a hora que ele chega pra você e postar. Ele tem que te entregar, no máximo, no dia seguinte, cedo. Pra você poder fazer a postagem. E, tomando muito cuidado aí com os pedidos da manhã, pra não contarem como atraso, né? Ou, no mesmo dia. Existem alguns fornecedores que fazem isso. Pra eu poder descobrir se esse cara, que é o melhor do Brasil, ele atende o meu meio de pagamento. Se ele também atende a minha necessidade de envio. Por quê? Você não tem expertise no negócio de venda online, talvez. Ou, você não tem expertise nesse nicho. Como que eu, Alexandre, vou pra um nicho automotivo, que não é o meu nicho, né? Meu nicho é cosmético e brinquedo. Vou pra um nicho automotivo, que eu não conheço. E vou fazer um pedido de 50, 60, 70 peças no fornecedor. Ou vou fazer um pedido que seja de 2 mil reais. No meu ver, a gente não tem que empregar dinheiro errado, né? Por 2 mil reais que seja. Não tem como. Eu não entendo. Eu posso até analisar mercado, que isso eu entendo muito. Eu vou analisar o mercado, eu vou entender como que funciona. Eu vou entender o quanto que tem de venda. Eu vou entender quais desses produtos do cara que eu achei, do fornecedor que eu achei. Que são os que mais vendem. Mas não é garantia que eu vou comprar 30, 40 e ela vai ficar no meu estoque e eu vou vender isso. Então, o ideal é que você busque fornecedores dentro da sua própria cidade. Pra que você, no primeiro momento, consiga retirar esses produtos. E aí sim, tô começando a vender, eu faço acompanhamento, né? Tem toda uma política de compra aqui, a gente faz um acompanhamento. E aí eu começo a saber que eu preciso de 5 por semana, 6 por semana. E aí você pode diminuir a saída ao seu fornecedor. Fazendo o famoso cross-dock. Não tem nada mais seguro pra quem tá começando do que o cross-docking pra que você vá buscar. Então, encontrei o fornecedor que me atende, ou se o cara te entrega. Você acabou de encontrar uma condição extremamente interessante. E pra fazer um cross-docking, pra validar um produto, pra entender se esse produto vende, você não precisa estar comprando já diretamente da fábrica. Você pode sim estar comprando de um atacadão dentro da sua cidade. Você pode estar comprando dentro de uma loja aí, uma multiloja que tenha preços extremamente atraentes. Você pode estar comprando dentro desse serviço. A sua margem não vai ser a ideal de mercado, mas você tá começando, né? Esse nicho novo. Independente se você tá começando ou começando um nicho novo, é a mesma situação. E aí você vai começar a descobrir produtos, sim, que começam a despontar. Começou a despontar, você vai começar a fazer contatos diretamente na fábrica e ir melhorando a tua margem. Você vai começar a ter estoque. Sempre com muito pé no chão. Porque se você não tiver dinheiro pra comprar, se você pagar antes do que você recebe, você vai quebrar. Esse é um ponto de extrema importância. Agora, nichos que existem aí, vou falar rapidamente, tá? Como experiência de mercado. A gente vê algumas coisas aí que falta experiência de mercado pra falar um pouquinho de nicho dentro de Mercado Livre. Mas se você vai começar no Mercado Livre, qualquer lugar que você vai começar, por exemplo, vou começar pela B2W ali. Pode começar por lá, não tem problema nenhum. Dá uma olhada na competitividade da Buy Box dentro desse produto, vê o preço que é vendido ali, porque vai estar extremamente ligado a isso. Se você não sabe o que é Buy Box, bate aí, Buy Box, B2W, Alexandre Nogueira. Vai aparecer o meu vídeo sobre Buy Box explicando o que é Buy Box. Agora, vou começar no Mercado Livre. Não tem Buy Box, pode ter competitividade. O cuidado maior que você tem que ter é que você tá começando, desconhece aquele produto e você tem que validar se ele não é um produto gerador de problema. A gente tem indicadores dentro dos Marketplace, se você tiver dúvida também, depois você volta em Nova Regra de Reputação, Mercado Livre, Alexandre Nogueira. E aí você vai encontrar, tá? Mas você não pode ter um produto problema na sua mão. E aí eu já te descarto alguns, né? Embora a gente trabalhar com produtos chineses, são produtos legais ali pra gente sair correndo e buscar dentro dos grandes centros próximos, etc. Se começar a gerar muito problema, você vai começar a ter problema de reputação, de reclamação, de gasto, de dinheiro mesmo, troca, devolução. Então se você não conhece o mercado, o ideal é que você compre produtos que não são tão fáceis de estragar, tão fáceis de dar problema, que não demandam uma conferência extremamente absurda nesse primeiro momento. Pra depois você tomar uma ação, sim, de ir buscar produtos mais complexos até pra diminuir a barreira de entrada, né? Não é todo mundo que vai querer fazer o que você tá fazendo. Mas eu, eu mesmo já tomei nisso, de partir pra um novo nicho, partir pra um produto novo que o mercado não conhecia, de vender 600 unidades desse produto em 45 dias ali, em 60 dias, né? E em 60 dias, o que era pra eu ter mais de 200 mil reais de lucro, era um produto de kit médio extremamente alto, eu terminei com um capital de giro de 130 mil reais e com 60 mil reais a menos no meu fluxo de caixa. Ou seja, se a gente somar, o meu prejuízo foi de 200 mil reais, ao invés de ser um duplo de 200 mil reais. Porque eu não mensurei os riscos daquele produto. Os riscos de ser um produto ainda não testado, da forma correta, né? De ter validado ele exaustivamente pra poder escalar de uma forma dessa. Ao mesmo tempo, qual que era o custo pra eu arcar, né? Com essa validação de mercado, a falta de assistência técnica, eu ia ter que fazer esse serviço. Eu não mensurei esse custo. Então tem alguns produtos, né? Que você consegue entender se é um produto que dá muito problema. Se é um produto que já tem venda no mercado, entra, analisa, vê as opiniões no Google, vê as opiniões que tem no YouTube, vê as opiniões que tem no Mercado Livre. Validei o fornecedor, validei o canal de venda, validei a forma que eu recebo, validei a forma que eu vou pagar, agora eu tô validando o produto. Porque se você escalar com o produto errado, seu negócio vai começar e ele vai acabar muito rápido, tá? Então, outro ponto, se você tá começando, já busque condições que você consiga legalizar o seu negócio depois. Por quê? Você vai começar como pessoa física, mas os marketplaces, a própria Receita Federal, estão cada vez mais em cima de produtos legalizados, né? Que você tenha nota de entrada, que você tire nota de saída, que esse ciclo aconteça, né? Que esse ciclo legal aconteça. Então, alguns produtos podem até te ajudar a alavancar como pessoa física, mas quando você começar a vender 100, 150, 200, 300 mil, que você vai chegar lá dentro desse novo nicho, ou você vai chegar lá dentro do seu negócio online, você não pode ter apoiado o seu negócio aí num castelinho de areia, certo? Então, esses são os pontos pra entender o que vender dentro do mercado livre e dentro dos marketplaces. Não existe nicho ideal, não existe nicho, não existe fornecedor ideal, não existe meio de pagamento ideal, não existe meio de envio ideal, existe tudo isso ideal ao seu negócio, tá certo? Então, você tem uma realidade hoje. Se você tá optando por começar, você já é uma pessoa que vai passar a ter um negócio. Encara isso como um negócio, faz esse planejamento e com certeza você vai encontrar produtos bons pra trabalhar que não vão te dar dor de cabeça, oportunidades de mercado e você vai sair na frente, tá certo? Então, um grande abraço pra você, até a próxima e vamos pra cima, hein?